Fala galera, vim levar um papo sério com vocês, bom dia pra vocês, esse vídeo tá saindo às 10 da manhã Eu queria levar um papo bem sério com vocês em relação ao que tá acontecendo comigo Em relação ao que tá acontecendo comigo, em relação ao Warzone Qual é a minha opinião de verdade sobre o Call of Duty Warzone nesse momento Pra quem não me conhece, talvez o YouTube te entregue esse vídeo Eu faço vídeos de Warzone há 4 anos, desde ali, próximo do final de 2020 Foi quando eu comecei, então eu não peguei o Warzone no início do Warzone Mas assim, eu tive bastante reconhecimento em 2020, 2021 Muita gente chegou no meu canal, muita gente abraçou o meu conteúdo Muitas pessoas também que já jogavam Warzone, passaram a me conhecer Então assim, foi bem frutífero a minha relação com o Call of Duty Warzone E desde então eu fui um dos caras que começou a streamar aqui no YouTube há muito tempo atrás Eu lembro de ter me dedicado, eu tentei streamar na Twitch um tempo Mas aí eu fiquei só no YouTube porque a Twitch negou minha parceria algumas vezes Eu falei, ah, vou focar no YouTube que é onde tá dando certo pra mim E vou ficar lá, vou ficar por lá pelo YouTube mesmo Nem gosto muito dessa complicação de estar em várias plataformas Enfim, foi passando o tempo, gravei milhares e milhares de vídeos assim Quase 2 mil vídeos no canal e eu acho que em pouco tempo, né? Porque menos de 4 anos e já tem quase 2 mil vídeos no canal Significa que é praticamente mais de um vídeo por dia durante anos e anos E eu acredito que eu fui um dos poucos aqui do Warzone e do Brasil que não tirou férias, cara Nunca tirou férias Eu acho que o período mais longo que eu fiquei sem gravar vídeos no canal Foi esse período agora que vocês estão vendo, o último vídeo que eu postei tem quase 10 dias De Warzone, eu fiz algumas lives depois Existe uma razão pela qual eu não gravei vídeos em seguida Que acabou quebrando o meu ritmo E talvez não seja o que algumas pessoas estejam esperando Então eu sei que muitos de vocês que acompanham o canal Pode ser que não estejam entendendo o que tá acontecendo Por que que faz tempo que eu não tô postando vídeo E eu diria que essa é a primeira vez em muito tempo Que eu tive, eu já tive algumas vezes Mas dessa vez eu tive um real burnout, cara Eu tive um esgotamento completo de tudo Esgotamento de força de vontade, esgotamento de ideias Esgotamento com o jogo, esgotamento com a criação de conteúdo Esgotamento com os comentários, com as pessoas E eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo no Warzone O que é o Warzone nesse momento Pra vocês entenderem uma visão de dentro De uma pessoa que consome e joga Warzone todo santo dia Então vamos começar falando sobre O que é criar conteúdo de Warzone desde sempre Pra quem não entende Esse assunto não é um assunto que interessa a todo mundo Não é todo mundo que vai se interessar Em ver isso aqui que eu vou falar Porque vocês não criam conteúdo Vocês querem ver o vídeo e pronto, né? Então é um assunto mais pra aquelas pessoas que São mais entusiastas Mas vamos começar falando sobre isso Basicamente desde 2020, rapaziada Que criar conteúdo dentro de Warzone Era mais fácil no início Quando lançou o jogo Dois, três meses depois Já não era assim tão fácil, tá? Então quando eu comecei a gravar conteúdo de Warzone Começar fazendo partidinhas Ou coisinhas do tipo Já não é uma coisa que funcionava tão bem Então eu comecei fazendo análise Eu comecei fazendo reacts ali E tem uma coisa que eu sempre fiz Que foi tentar procurar jogadores melhores do que eu Porque era uma coisa que eu curtia fazer Que era analisar os caras bons no jogo Mas ao mesmo tempo que eu analisava os caras bons Eu aprendia algo e ensinava algo Então era uma troca muito dinâmica Era uma troca muito legal isso que acontecia no meu canal Que era isso de eu fazer a análise De eu fazer o react E eu estar aprendendo alguma coisa Ao mesmo tempo que eu estou ensinando alguma coisa pra alguém Porque às vezes eu conseguia ver Alguma coisa ali que o player estava fazendo Que outras pessoas poderiam não ver E elas veiam através do meu ponto de vista E obviamente elas iam aprender E iam entender também Porque eu ia explicar pra elas Então eu comecei fazendo bastante desses reacts e análises E uma coisa que sempre foi boa Foi a minha didática Então eu sempre tive uma facilidade pra explicar E pra ensinar o que eu estava vendo Então não só analisar o que estava acontecendo Mas passar também pro público essa didática E essa foi uma troca que eu acho que foi muito legal Pro canal, pra mim e pra todo mundo Porque as pessoas passaram a vir muito pro canal Curtir isso, né? Pô, curto o jeito que você analisa Eu curto o jeito que você faz reacts E não à toa o meu canal se popularizou muito em cima dos reacts Depois eu comecei a postar muitos vídeos de opinião E as pessoas também curtiram os vídeos de opinião Levou um tempo Mas as pessoas começaram a curtir também os vídeos de COD em geral Sempre que lançavam COD novo Vanguard, MW2, MW3 E isso obviamente porque o Warzone e o COD se integram ali Então obviamente as pessoas que tinham interesse no Warzone Algumas teriam interesse também no COD E acabou que se fundiu tudo aí O que que acontece, rapaziada? Eu nunca tirei férias, tá? No Warzone de criação de conteúdo Só que assim Sempre que você tentava Sempre que eu tentava variar O que muitas pessoas tentam variar o conteúdo Acaba não funcionando, tá? E eu sei que muita gente pode pensar que Não, Airo, mas funciona Porque eu vi que Fulano faz O Ciclano faz um conteúdo bem diferente e tudo mais Só que rapaziada Às vezes o que você pensa que funciona de verdade Pra aquele cara não funciona, tá? Então às vezes aquele cara Ele quer fazer um vídeo Onde ele quer atingir uma certa meta De visibilidade, de audiência, de likes, de tudo E o cara quando ele tenta fazer um conteúdo diferente Esses vídeos não atingem aquela meta Então acaba acontecendo com que o cara fique sempre aquém daquilo ali E quando ele vê o outro criador Ou o outro jogador fazendo algum conteúdo E ele vê que o outro conteúdo do cara Tá dando mais resultado do que o dele Do que ele tá tentando fazer há muitos anos E o do outro cara é até mais simples É menos diferenciado Aí o que ele pensa? Pô, vou fazer o que todo mundo tá fazendo Isso acaba gerando uma repetição de conteúdo Que é o que a gente vive Eu acho que a gente não vive isso só no Orzone A gente vive isso no YouTube em geral Com criação de conteúdo Que é a repetição de conteúdo É as pessoas ficarem refazendo o tempo todo Aquilo que dá certo Eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso Qual que é o problema de fazer toda hora a mesma coisa Ou toda hora ficar refazendo aquele tipo de conteúdo Ah, se eu jogo partidas com muitas kills Eu vou ficar sempre fazendo partidas com muitas kills O Orzone sempre girou em torno de basicamente Três ou quatro conteúdos diferentes Vamos lá Classe de arma, meta com kills Partidas mostrando a classe da arma e kills Por que que isso chama atenção? Porque as pessoas querem saber a classe da arma E acabam ficando pra ver um pouco do vídeo talvez É isso Muitos youtubers já fizeram isso E faziam muito isso em 2020 Vídeos de classe meta eu faço Então eu pego lá as armas e coloco a melhor classe Daquela, daquela, daquela O pessoal tem muito interesse Porque obviamente o meta vive mudando As armas vivem atualizando E o pessoal quer saber quais são as melhores armas A gente vai lá, faz o conteúdo E o pessoal assiste Então é um conteúdo que chama atenção Vídeo meta, arma com gameplay High kill Que é basicamente record de kills Pegar muita kill Isso aí é uma parada que chama muita atenção Desde sempre O pessoal quer ver Quem foi que pegou mais kill disso ou daquilo E a gente tem também os reacts e análises De outros jogadores Então a gente tem praticamente esses conteúdos Que é reacts e análises de outros jogadores A gente tem os vídeos de partida com muita kill Partida mostrando a classe da arma Jogando com arma específica E os vídeos de classe E os vídeos de notícia De Warzone Só que esse daí Nem dá certo na realidade Porque tem o Hayashi Que faz os vídeos E basicamente Ele As pessoas vão ver o vídeo de notícia lá nele É como se fosse um jornal nacional As pessoas vão ver a notícia em um jornal Elas não vão ver no outro jornal Elas vão ver lá e acabou Então esse tipo de vídeo Ele não Não entra nesse Nesse aspecto que eu falei pra vocês Basicamente o que acontece Rapaziada É que Ao longo do tempo As pessoas foram perdendo o interesse No Warzone Nesse tipo de conteúdo E foram chegando novas pessoas Saíram muitas pessoas Lá de 2020 2021 2022 Chegaram novas pessoas Até que recentemente Mudou muito o público do Warzone E o que é que acontece Esse tipo de vídeo Esses vídeos Que vocês viram Todos eles As pessoas foram perdendo interesse O que é natural Imagina você reciclar O mesmo tipo de vídeo Durante anos E eu garanto pra vocês Que ainda dá certo Tipo ainda dá certo Em termos de view Se fizer Ainda dá bastante view Só que qual que é o problema Cada vez mais Eu e outros criadores Temos que ser mais sensacionalistas Cada vez mais A gente tem que fazer mais Além Sabe Sempre além Então é tipo Se hoje eu reagir ao top 1 do jogo Amanhã eu tenho que reagir ao top 1 do planeta E depois de amanhã o top 1 do universo Nunca menos Se eu colocar Esse é o segundo melhor jogador do mundo De Warzone Ninguém liga Porque as pessoas Elas querem ver o super humano Elas querem ver o super Elas querem ver acima Do normal Delas Sabe Só que isso não é realidade Isso não existe Pessoa que é o segundo melhor jogador de Warzone Ele ainda é muito bom E o que que acontece À medida que eu fui fazendo esses vídeos E cada vez mais O conteúdo foi ficando Cada vez mais sensacionalista E isso serve Acho que para outros gêneros de jogos E outros conteúdos Não só para o Warzone Isso atraiu muito público tóxico Eu não sei se isso Deixou o público tóxico Ou se Se as pessoas Sabe Se é um loop Interminável De raiva E de frustração Mas o que eu noto É que Para você chamar atenção Dentro do Warzone Hoje em dia Em muitos momentos Você tem que ser Extremamente sensacionalista No que você vai fazer Desde a thumb O título Até a gameplay Desde manipular lobbies Ou Mostrar O seu melhor Gameplay No pior lobby possível Quando eu digo Manipular lobbies É tipo você maquiar Você postar uma gameplay Muito maquiada Mostrar uma coisa Que não é realidade Do que está acontecendo Porque Quando as pessoas jogam em live Vê que é diferente Aquilo que está acontecendo Mas nos vídeos É tudo extremamente maquiado E isso faz com que Sempre gerem uma diferença Do jogo De você Que está aí na sua casa Para mim Que estou aqui No vídeo Sabe Como que o meu jogo É tão diferente Do jogo desse cara Além disso Warzone Hoje em dia É um jogo Que tem pessoas Extremamente frustradas Tem pessoas com muita raiva Muita raiva Consumindo esse jogo Eu desafio você aí Que está vendo esse vídeo E em qualquer comentário De qualquer vídeo De Warzone E ver se não tem Pelo menos Um comentário Dizendo Esses streamers Esses streamers Todos usam hack Isso há muito tempo Que acontece Esses caras Não admitem Ou então Falar alguma discussão Sobre controle Sobre me assiste Alguma discussão Sobre cronos Cara É muito Negativo O ambiente Basicamente As pessoas Só tem interesse Elas só tem interesse Em clicar Em conteúdos Que são Ultrasensacionalistas Mas quando elas entram Elas não entram Para curtir Elas entram Para criticar Então Eu reparei Por exemplo Que Quando você tenta Fazer um conteúdo Que é menos sensacionalista Que é mais de boa Que é uma coisa simples Que é uma coisa real Mas é uma coisa simples As pessoas nem entram Elas nem clicam Para ver Mas quando você Posta alguma coisa Que é muito polêmica Ou uma gameplay Que é muito absurda Ou um react De um cara Que é muito absurdo Ou parece muito absurdo As pessoas entram E elas criticam Então se eu faço Hoje em dia Um react E é uma coisa também Que é difícil Para mim Hoje em dia Fazer react Cara Porque como eu falei Lá no início Eu aprendia muito Com aquilo E repassava Para as pessoas Agora A minha gameplay Ela foi melhorando Ela foi melhorando Ela foi melhorando Tanto A um ponto Que Os caras Sabe Que faz os clipes Ou que fazem As gameplays E tal E posta A grande maioria Nem é Essas coisas todas Então fica muito difícil Para mim Fazer um react Para mim Fazer uma análise Porque eu preciso Me surpreender De verdade Eu preciso ver Aquela gameplay E dizer Cara Esse cara É muito absurdo Esse cara É muito insano Porque Olha o que esse cara fez Eu estou aprendendo Muito com isso aqui Cara Olha isso Impressionante E não é isso que acontece No loop Do Warzone Hoje em dia O jogo Envelheceu E as pessoas Estão Tentando muito Criticar Umas as outras O tempo inteiro Então rapaziada Não é como se eu fosse Parar de fazer Vídeo de Warzone Não é como se eu fosse Que não é um vídeo De fim do canal Abandono do canal Encarem esse vídeo Encarem isso aqui Que eu estou falando Como se eu estivesse Tirando umas férias Mas não da criação De conteúdo Se vocês entrarem No meu canal Vocês vão ver Que eu fiz lives De Silent Hill Que lançou agora há pouco E eu fui um cara Que sempre joguei Muitos jogos Diferentes na minha vida Eu curto Videogame de verdade Assim no geral Vários gêneros Entendeu E é como se eu estivesse Tirando férias Nesse momento Dessa toxicidade Dessa negatividade Desse clima Dessa aura pesada Dessas críticas O tempo todo Sacou Eu não quis começar A criar conteúdo Para ser desrespeitado Para estar num ambiente Que é um ambiente Extremamente pesado E negativo Cara Eu não comecei Para isso Entendeu Eu quero Realmente fazer Conteúdos menos Sensacionalistas Eu gostaria Eu sei que é impossível A internet Hoje em dia É muito difícil Isso acontecer Mas eu gostaria De fazer conteúdos Com títulos mais normais Capas mais normais Só que hoje em dia Realmente é difícil Você chamar Eu entendo É muita concorrência Muitas pessoas De todo lado Chamando Querendo chamar A sua atenção O máximo possível E às vezes Você precisa Chamar a atenção Da pessoa De alguma forma Muito absurda É muito impressionante Tipo Olha esse título Aqui dessa live Esse cara é o melhor Jogador da história Do Warzone Ele joga de olho fechado Flutuando Enfim Você tem que chamar A atenção De algum jeito Só que isso também Faz com que tudo Imploda Em raiva Em toxicidade Em negatividade As pessoas As pessoas Elas Elas não conseguem entender Por que o jogo Delas É diferente Do jogo Do outro Elas não conseguem Aí um fala Que um é hack O outro fala Que o outro Não sei o que Que o streamer é isso Que a culpa é dos streamers Que a culpa é da comunidade Que a culpa é do Cara eu não estou nem aí Para quem é a culpa A grande verdade Ao meu ver Nesse momento É que o Warzone É um jogo ok Ele é um jogo ok Ele tem um mapa ok Sabe Tipo ele é um jogo ok Só que ele é um jogo Que já tem bastante tempo No mercado Ele é um jogo Que sofreu com o tempo Obviamente Ele sofreu Ele decaiu bastante As pessoas tem menos interesse Em assistir o Warzone O que é perfeitamente normal Mas as coisas também mudaram Dentro do Warzone O público As pessoas que assistem Também mudaram Dentro do Warzone Então É muito complicado Para mim Cara Sentar aqui na cadeira E dizer Vou criar conteúdo Vou fazer um conteúdo Diferente para as pessoas Porque antigamente Eu sentia Que eu tinha Um apoio Sabe Eu sentia Que eu tinha Um apoio Da comunidade Eu sentia Que eu tinha Um apoio Das pessoas Então Mesmo que eu não Quisesse Criar conteúdo De Warzone Eu pensava Cara Deve ter muita gente Querendo ver Eu falar Alguma coisa aqui Do Warzone Deve ter muita gente Querendo ver O meu vídeo De amanhã Deve ter pessoas Que estão com saudade Disso ou daquilo Isso me motivava A gravar o conteúdo Mesmo quando eu achava Que o Warzone Não estava lá Essas coisas Eu pensava Vou tentar ser positivo Aqui Vou tentar gravar Alguma coisa Então eu vim aqui Sentava Tirava conteúdo De pedra Sei lá Como que eu fazia isso Gravando quase que Vídeo diariamente Enfim Editando Fazendo tudo sozinho Só que essa motivação Esse apoio Nos últimos tempos Se perdeu muito E Sem esse apoio Eu não me senti Mais motivado A Dar o meu sangue Para ficar gravando Conteúdo de Warzone Constantemente Porque mesmo Quando eu Mesmo quando eu Não estava gostando Do jogo O meu pensamento era Cara Tem muita gente Que gosta de mim E quer ver Eu falar de Warzone Então eu vou gravar O vídeo Para essas pessoas Sacou? E agora Depois de várias coisas Que aconteceram aí Eu não senti mais Esse apoio E Isso Sabe? Era muito importante Para mim Essa motivação Era muito importante Para mim Mais até do que dinheiro Mais até do que financeiro Sabe? Essa motivação De saber Que O jogo Pode não estar lá Essas coisas Mas As pessoas Vão querer ver O que eu tenho a falar Sobre esse jogo Porque Elas querem ver Eu falando do jogo Enfim E Bom É isso cara Eu tentei tirar Essas férias Né? Eu estou tirando Essas férias Não quer dizer Que eu vá parar De jogar COD Nem Warzone Nem que eu vou parar De fazer lives Ou vídeos Mas Eu estou tentando Lutar contra Esse sensacionalismo E esses títulos Sinceramente Eu estou tentando Não atrair mais Esse tipo de espectador Só que eles são muitos Sabe? Quando você quer dinheiro Quando você quer Ter sucesso Na internet Você precisa Fazer uma coisa Que eu não curto Muito de fazer Que é tratar Os espectadores Somente Como números Eles não são pessoas Então eu tenho que Por exemplo Fazer um vídeo Com título Sensacionalista Quase que um clickbait Enfim Atrair as pessoas Para ver E deixar elas Serem negativas A vontade E tipo Não ligar Para aquilo E não ligar Para o que elas estão falando E não ligar Para o que está acontecendo Não ligar nem Para o que eu estou Gerando com aquilo É assim que a internet Funciona Só que isso Eu particularmente Não acho legal Entendeu? Então é aquela Briga de Mano Ter sucesso Ter mais views Ter mais cliques E atrair essa negatividade Ou tentar Fazer coisas mais Pé no chão Mais realistas Sem tanto clickbait E E as pessoas Simplesmente passarem Reto e ignorarem Porque tem outra coisa ali Que está Chamando mais atenção deles É uma parada complicada Em relação ao Warzone Mas enfim O Warzone é um jogo Que está ok Nesse momento Eu acho que ele está ok O jogo em si É isso É isso É isso É isso Obrigado.